Quer saber como contar boas histórias e a importância que uma boa história tem para o seu negócio? Olá, eu sou Rafael Reis e na série Marketing Hacks eu apresento uma série de pequenos hacks que você pode utilizar dentro do seu marketing, dentro do seu marketing digital, dentro do seu marketing de conteúdo para gerar mais valor para o seu negócio digital. Formas de você gerar uma conexão mais profunda e verdadeira com a sua audiência, independente do produto que você tenha para oferecer. Não existe marketing que não vende. A função do marketing é vender. Agora, a forma como a gente olha para o marketing e a forma como a gente executa as ações de marketing é que vai dizer o tamanho do resultado que a gente vai ter, mas principalmente por quanto tempo a gente vai ter esse resultado. Muita gente estressa as técnicas de marketing e usa de uma forma extremamente agressiva e faz com que elas funcionem em uma escala maior, mas por muito menos tempo. Você já deve ter ouvido falar daquela história, já que a gente está falando sobre histórias, de que você pode enganar todas as pessoas por algum tempo. Você pode enganar algumas pessoas por todo o tempo, mas você não vai enganar todo mundo para sempre. Hoje, no cenário que a gente vê de marketing no Brasil, muita gente, principalmente no marketing digital e até no internet marketing, tem abusado das técnicas de marketing, fazendo com que as pessoas se cansem, se desgastem delas rapidamente. E aí essas pessoas têm que ficar pulando de técnica em técnica, ao invés de tratar as pessoas com respeito e olhar para a longevidade, olhar para a sobrevivência do negócio no longo prazo. Tem também a característica de que o empreendedorismo brasileiro é muito recente. Se a gente olhar para 10 anos atrás, praticamente não se falava de empreendedorismo no Brasil. Ninguém queria ser empreendedor. A gente vive em uma cultura de prestar concurso e procurar estabilidade, e não de gerar inovação e procurar fazer as coisas de uma forma a atender as demandas do mercado e se adaptar a um mundo que também muda muito rápido. Mas vamos voltar no ponto central aqui, que são as histórias. Você já deve ter ouvido também aquela história do ceguinho que está na praça, com a placa dele escrito, sou cego, por favor me ajude, e tem três moedas na latinha dele. Aí passa alguém, vira a placa dele do avesso, escreve uma outra mensagem e vai embora. E no final do dia, quando essa pessoa volta, o cego percebe que é essa pessoa e fala escuta, o que é que você escreveu na minha placa que agora tanta gente está deixando moeda para mim? E essa pessoa conta para ele o que está escrito ali no verso. Hoje é primavera e eu não posso vê-la. Ao invés de dizer sou cego, me ajude, essa pessoa contou uma pequena história. Uma história que caberia até num tweet, né, em 140 caracteres. Qual é o poder dessa história? É colocar o seu interlocutor, a pessoa que está ouvindo a sua história, no lugar de quem está vivendo a história, no lugar do personagem. Muitas vezes essa história vai fazer com que o seu interlocutor, o seu leitor, a pessoa que está assistindo o seu vídeo, viva isso de uma forma mais profunda. A gente tem a tendência de torcer pelos personagens. Aquele personagem com quem a gente mais se identifica, a gente começa a torcer por ele. A gente começa a viver no lugar dele e se imaginar vivendo aquelas situações. Esse é o grande poder de uma história. É colocar a pessoa dentro de uma situação que você quer que ela viva. É fazê-la sentir as emoções que ela está disposta a sentir ou que ela está suscetível a sentir dentro daquele contexto. Como é que isso funciona no marketing de um produto específico? Eu estava conversando recentemente com um amigo meu num encontro de empreendedores digitais. E ele é sócio de um produto que trata sobre dores na coluna. E aí ele estava falando para mim que muito do conteúdo dele era um conteúdo técnico, ensinando exercícios para diminuir a dor. Então ele fazia uma entrega extremamente precisa para a audiência dele. Ele falou, estou sentindo falta de alguma coisa para engajar mais as pessoas. O que é que eu posso fazer? E aí eu falei para ele, cara, conta as histórias das pessoas que já estão usando o seu método. Conta qual foi a transformação que elas viveram e como ficou a vida delas depois. Então qual que é a estrutura que a gente chama de um depoimento, de um testemunhal ou de uma história de um cliente seu? Como era a vida dele antes de conhecer o seu produto? Eu já falei num outro vídeo sobre landing pages da forma como a gente estrutura o conteúdo de uma landing page. A estruturação de uma história é muito parecida. Você vai começar falando dos sintomas. Você vai falar do problema que essa pessoa tinha e dos sintomas que ela sentia em relação a esse problema. E esse problema pode ser tanto um problema físico, como nesse caso que é um treinamento para a coluna, como um problema de desempenho, como por exemplo aumentar a produtividade. Ou pode ser um problema de gestão, como emitir os boletos da sua empresa e fazer as cobranças dos seus clientes. Como pode ser um problema de como criar vídeos mais interessantes. E aí você ensina as pessoas a criarem vídeos mais legais. Você tem um problema que está mapeado, você tem sintomas desse problema e você vai contar como é ter esse problema. E as pessoas que estão assistindo essa história vão começar a se identificar e falar pô, isso aí que essa pessoa tem, eu também tenho. Isso aí que ela pensa, eu também penso. No momento seguinte você vai falar sobre a solução. Sobre qual é o conjunto de coisas que você propõe como solução para aquele problema. E as pessoas vão ouvir você dizendo isso e falar pera, eu acho que isso aí pode funcionar para mim, eu acho que esse negócio aí faz sentido. Num último momento você vai contar como é depois de usar essa solução. Então você tinha aqui um problema e uns sintomas, você ofereceu uma determinada solução e agora você vai falar sobre como é a vida dessas pessoas depois que elas implementaram aquela solução. Como foi a transformação que elas viveram a partir do momento que elas implantaram essa determinada solução. E isso é uma história que as pessoas querem ouvir. se eu digo para você, olha, o meu curso é muito bom, faz o meu curso, eu sou suspeito para dizer. Agora se um aluno meu vira e fala, caramba, eu fiz o curso do cara, o curso é legal e depois que eu fiz o curso eu tive esse, esse e aquele resultado isso soa para você, isso entra nos seus ouvidos de uma forma muito mais sutil de uma forma que tem muito mais credibilidade e com que faz que você acredite muito mais que esse conteúdo é verdadeiro. Agora, se você ouve várias histórias de várias pessoas contando sobre essas implementações que elas fizeram, isso vai gerar um vínculo ainda maior. E vai fazer com que quem está assistindo a história queira fazer parte dessa história também, queira viver o que esse personagem viveu. Então se você quer entregar um conteúdo que gera mais valor para a sua audiência, para os seus leads e fazer com que eles se sintam dentro dessa comunidade que você está querendo criar, uma das formas de fazer isso é contar as histórias das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Ao invés de você dizer que você é bom, deixa as pessoas que usam o seu produto, que passam pela transformação que você propõe, independente de qual ela seja, de novo eu vou reforçar, você pode ser um profissional liberal, você pode ter uma startup, você pode desenvolver um determinado software, você pode ter um curso, um treinamento online, tudo isso vai gerar uma transformação. Um cenário anterior, uma solução proposta e uma transformação que aconteceu com resultados que as pessoas podem conhecer e compartilhar. A partir do momento que os seus clientes, os seus alunos, as pessoas que usam a sua solução, contarem sobre a experiência delas com essa solução, isso é um recurso de marketing poderosíssimo, porque são histórias de verdade para pessoas de verdade criando conexões de verdade. E isso vai fazer com que o seu conteúdo se espalhe cada vez mais, seja mais indicado, construa mais reputação para você e você consiga ter ainda mais resultados no teu negócio. Eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu ensino hacks de marketing para você usar dentro do seu conteúdo, dentro do seu marketing digital. Para continuar acompanhando essa série, você pode se cadastrar no botão vermelho aqui e assinar o canal, ou pode deixar o seu nome e o seu e-mail e eu vou te avisar por e-mail toda vez que sair um vídeo novo. Espero que tenha sido útil para você e se foi, compartilha com outras pessoas, recomendo esse vídeo para quem também pode tirar proveito dele. É isso aí, até o próximo.